Música 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 Faz barulho, faz barulho, faz barulho, olha que não dá, é um carro, é de paz, palmas, parou, só quem gostou, bate palmas, parou Um primor de apresentação, chega a nota 88.75 Música Música O que fez durante quatro noites aqui, agora vou olhar para onde o momento é que é, vai ele, vai ele, na fé, unha, bota força, farra, da comércio, da comércio, da comércio, da comércio, da comércio, da comércio Música 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 Nossa, parece que eu não acredito naquilo que eu vejo, Cacá. É, impressionante. Olha o tamanho desse toro. Isso deve pesar próximo a uma tonelada. E ele é muito pesado de corda também. Olha a agilidade que ele deu. O menino ia bem. Ele tinha total domínio da situação. Foi pego na contramão, no contrapé. É o famoso pulo da macaca, infelizmente. Sem nota. Röbel Faul Matins. Röbel Faul Matins.